Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Mariuxa Mesquita e hoje eu quero compartilhar com vocês a minha vontade de comer doce. Como eu sou uma formiga, gente, eu vou falar, eu gosto muito de doce. Salgada sim, eu gosto, mas não é uma coisa que eu vá sentir falta. Mas doce eu sinto muita falta, sou muito chocólatra, adoro um docinho. Então eu vim compartilhar com vocês o meu pé de moleque. Eu vou fazer um pé de moleque super fácil, delicioso. Eu sempre faço aqui em casa esse pé de moleque e dura dois dias, porque aqui só tem formiga. Então vamos lá. Então a gente vai precisar de uma xícara de açúcar. Eu já liguei o fogo, como vocês podem ver. E depois a gente vai acrescentar em torno de 300, 350 gramas de amendoim. Esse amendoim eu já comprei já torrado e sem casca. Então não tem problema se você comprar aquele amendoim, torrar em casa, depois tirar a casca. Fica gostoso do mesmo jeito que eu também já fiz com ele. E você vai mexendo aí até formar aquele caramelo. Deixar derreter todo o açúcar, aquele caramelo de pudim. Quando chegar nesse ponto, a gente vai jogar duas colheres de margarina. Eu abaixei o fogo aí, continuei mexendo. E agora a gente acrescenta a caixinha de leite condensado. E continua mexendo. Ele vai ficar meio molengo, mas é assim mesmo. Parece que vai dar uma desandada, mas não se preocupa não que é assim. E a gente vai deixar ele mexendo até ficar bem cremoso, bem consistente. Ele vai chegar a um ponto de um brigadeiro. Quando ele começar a descolar da panela, ó. Tá vendo que ele tá bem marromzinho. Tô chegando no ponto de brigadeiro. Eu gosto que deixe descolando bastante da panela. Gente, dá um joinha aí pra mim. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações, porque aí você vai ficar sabendo. Toda vez que eu posto vídeo aqui, tem vídeo toda semana. Então quando chegar ao ponto do brigadeiro descolando, a gente vai jogar em uma forma untada com margarina. Eu prefiro uma forma de pizza, porque é mais fácil de cortar depois. Então você joga. Assim que você tirar do forno, não deixe esfriar. Você já joga em cima da forma untada, porque ele já começa a endurecer. Ele não demora muito pra endurecer não. Em torno de meia hora, 40 minutos. Aí depois você espalha e deixa descansar, né? Deixa porque ele fica bem quente. Então deixa ele endurecer um pouquinho, esfriando. E depois você vai cortando. Quando você cortar, ele ainda vai ficar meio cremoso, ó. Tá vendo? Tô cortando. Parece que tá duro, mas não tá não. Ele tá bem cremoso. Aí eu vou cortar todos em quadradinho. E depois eu mostro pra vocês. Gente, ficou muito gostoso. Tá vendo? Olha aí como ele tá cremoso também. E depois de cortado, ele ficou assim. Aí ficou tão bonito e tão gostoso. Gente, faz, é super fácil. É uma receitinha de festa junina deliciosa. Não deixe de dar o joinha aí pra mim. Curtir, compartilhar, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.